E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada? Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui uma experiência. E não vai ser uma simples experiência, tá ligado? Eu tenho uma meta nessa experiência. Essa experiência é consertar minha BMW S1000 com miojo. Mas Mike, com miojo? Como assim você quer consertar uma moto dessa, uma BMW cara dessa, com miojo? Rapaziada, eu andei vendo alguns vídeos aqui no YouTube e eu vi que tá uma modinha, tá ligado? De consertar as coisas com miojo. E aí eu pensei comigo aqui, minha BMW S1000, eu troquei recentemente o eliminador de rabeta. Coloquei esse eliminador de rabeta aqui, né? Cês tão vendo aqui, ó, a rabetona aqui da moto ficou zica. Só que temos um problema, tá ligado? Como o parafuso que prende a seta ali tá um pouco antigo. No linguajar popular, vamos dizer, tá uma bosta, né? Tá velho, tá ligado? O parafuso. E a seta tá caindo, irmão, tá ligado? Que beleza, uma BMW de 60 e poucos mil real, com a seta caindo. Olha isso, mano. Olha isso, produção. Vê se pode um negócio desse. Enquanto a outra, ó, tá aqui, ó. Firminha, coisa linda. Cês podem ver que eu já meti logo um boleto aqui, né? Aqui atrás, aqui, ó. Porque eu não pago esses boletos, não, mano. Cê é louco. Tem dinheiro pra pagar a conta, não. Tem dinheiro só pra comprar miojo pra arrumar a minha moto. E hoje eu quero fazer isso. Eu quero tentar arrumar aquela seta ali com miojo. Eu não sei se vai dar certo, tá ligado? É uma experiência nova pra mim, ó. Um negócio assim que eu nunca fiz antes. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Vai depender das nossas habilidades aqui em arrumar a BMW com miojo. Será que vai dar certo, gente? Não sei, mano. Vamos fazer o seguinte, me ajuda aí, ó. Já deixando o like no vídeo. E também, se você não for inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal. A gente tá chegando a 10 milhões de inscritos. E quando eu chegar em 10 milhões de inscritos, vai ter uma moto surpresa aqui no canal. Então eu preciso da ajuda de todo mundo que tá me assistindo, todo mundo que tá acompanhando. Se inscrevendo no canal pra gente atingir 10 milhões de inscritos. Beleza? Cê acha que vai dar certo? Arrumar a setinha ali da moto ali com miojo? Qual a setinha que você vai arrumar? Aqui, ó. Vem aqui pra você ver. A setinha aqui, ó. Tá uma merda. Ali, ó. Vai dar uma balangadinha nela pra você ver. Onde, Jesus? A seta da moto? O que é a seta? Isso aqui? Meu Deus. Ela perguntou pra mim o que é seta. Meu Deus do céu, eu não tô ouvindo isso, gente. Vamos dar um desconto, né? Ela é mulher e ela é loira. É isso aqui? Aqui, cara, hein? Ó o negócio balangando aqui, ó. Ela na outra pra você ver do outro lado. Ah, tem... Ah! Ai, isso é o maior câmera lá. Ai, pelo amor de Deus, Mike. Eu só fico roxa nessa casa aqui. Não, mas... Você que deu uma cabeçada na câmera, a culpa é minha. É, ué. Você viu a cabeça na minha cabeça. Meu, mas consertar com o miojo? Como que o miojo? Miojo é pra comer. Então, mas o miojo, depois que ele fica firme, diz que ele vira uma cola, uma super cola, sabe, cara? Não é uma cola qualquer. Fica um negócio louco. Imagina isso no estômago, então. Misericórdia. Então, no estômago... Conserta os negócios, imagina quando ele... Fica pronta em três minutos. Vamos ver se eu consigo deixar a moto pronta em três minutos também, né? Porque aquela setinha ali, se a polícia reclamar, eu acho que eles vão ter razão, né? Porque não pode estar daquele jeito ali, né? Mas se você consertar com o miojo, vai dar bom? Será? Não sei. Ué, se ficar certinho, que mal que tem? É, né? Pelo menos é barato. Miojo é dois reais. Então, vamos fazer o seguinte... Consertar tudo com o miojo, se for certo. Vamos ali comprar o miojo pra nós fazer esse teste maligno de loucura, crazy. Rapaziada, a gente vai sair aqui agora na compra dos preparativos, porque precisa de muita coisa, assim, avançada pra arrumar essa seta, né? No caso, a gente vai precisar de um pacote de miojo. Eu vou comprar dois, tá ligado? Porque na sombra das dúvidas, eu como o outro pacotinho. Mas vamos lá, então. Vamos comprar esse miojo. Vamos ver se a gente consegue arrumar a BM. Aquela setinha caindo ali tá me irritando, tá ligado? E a gente vai dar um jeitinho nela. Vocês vão ver. O que você acha, cachorro? Você acha que arruma ou você acha que não arruma? Hã? Me diz, Jack. Jack, você quer passear? Passear você gosta, né? Agora eu vou ficar rodeando eu, cachorro. O cachorro não é normal não, fica rodando. Vamos passear? Passear você vai, né? Então vamos, vem cá. Eu vou levar você junto comigo, só pra não comprar o miojo, hein? Vamos lá. Vem, vem. Moleque, corre, Jack. Corre. Corre, Jack. Se viu o jeito que o Jack fica animado na hora que chama ele pra passear? Você fala, comei, passear aqui, ó. Aí, já tá rodando aqui de novo. Vamos lá. É as palavras mágicas. Não, você falou passear, ele já levanta as orelhinhas, abre o zóio e fala, o quê? Passear e comer, a palavra do Jack. A palavra do Jack. Vamos lá, Gary. A gente vai ter que ir com o carro da Karen, porque o meu tá estragado. O carro vai sofrer mudança. O que adianta ter um Audizão monstro, você só fica na oficina, né? É verdade. A Karen tem um C3zinho aqui, ó. Mó humildade. Pau pra toda obra, nunca estraga. Vem cá, tchan. Ó. Puxa, ó. A máquina já tá aqui dentro. Meu Deus. Ai, ai, ai. A porta é um pouco choquito. Por que que dá esse monte de estralão na sua porta? Então, eu não sei. Quem quebrou essa porta foi o meu irmão. Mas agora, como eu vou trocar algumas coisas do carro, a porta tá ali não. Você foi em direto pro seu irmão? Foi. Pra ele arrumar. Sabe, porque ele quebra e deixa aí, ó. Tomara que ele assista esse negócio e arrume a porta. Acho que esse aqui lembra. Vamos na turma da Mônica também? É. Vai aqui. Pronto. Aí, Karen. Miojão. Meu Deus, o pessoal já quer comer o miojo. Meu Jesus. Jack. Calma, Jack. Não é pra você comer, não. Comida, assim. Salei? Comida e passeio. Ó, rapaziada. Comprei o que eu precisava. Já tá tudo no jeito. Temos aqui o miojo. Precisamos também de cola Super Bonder, né? Porque a gente vai fazer aqui, tipo, uma pasta cola. Né, Karen? Vai ter que amassar, jogar o Super Bonder pra não enfiar no buraquinho lá da seta. Senão não vai entrar. É, eu sei que você tem que amassar, misturar com a cola e ir colocando. E aí vira uma Super... E aí vira uma Super Cola. Espero que vire uma Super Cola, né? Vamos ver, vamos ver aqui, ó. E que comece o Concerto 10.000 com miojo. Gente, coloquei já o miojo, tá ligado? Junto com o Super Bonder, só que, mano, o negócio tá endurecendo, velho. Tá endurecendo. E vamos ver se vai dar certo, Jack. Nossa. Tá endurecendo muito rápido. Tá. Eu tô com medo do miojo grudar na minha mão. Imagina o miojo grudar na sua mão. Aqui, ó. Já grudou, cara. Rapaziada, o negócio era o seguinte. Não vai dar certo. Sabe por quê? Porque aqui, ó. Aqui que virou o miojo com cola. Aqui, ó. Então, ó. Era pra ter dado certo, tá ligado? Só que o negócio endureceu tudo e não deu certo. Pelo que eu vi, tá ligado? Na internet, a rapaziada tá arrumando, tipo assim, superfície reta, né? Que daí tem algum buraquinho. Você vai lá e joga esse negócio aqui em cima, aqui, ó. Né? Só que não desse jeito aqui. Porque aqui já virou o miojo duro de novo. Você pega e joga o miojo por cima, tá ligado? E raspa. E aí você consegue consertar a superfície. Como aqui na seta não ia ter que enfiar ali dentro. E não podia nem ser daqui pra lá. Tem que ser daqui pra cá. Tem que ser de dentro pra fora. Não tá dando, mano. Não tá dando. E a missão vai ter que ser abortada, né? Infelizmente. Eu tô me sentindo um inútil. E agora? O que faz? Tem miojo. 10 reais do Superbonder. Se f***. Já endureceu ali dentro, né? Olha ali, mano. Só sobrou uns pedacinho por cima. Que é o pedacinho que eu... Olha o que que virou. Esse copo aqui já era, né? Já foi esse copo, né? Bom, eu não sei, tá ligado? O que que dá mais pra tentar fazer aqui. Porque o miojo endureceu inteiro, tá ligado? Virou uma anhaque, um negócio. Virou uma coisa do Daniel. E você, cachorro, para de querer comer o negócio, mano. O miojo não pode comer não, você tá louco? Eu vou até colocar esse aqui longe do Jack. Porque senão meu cachorro vai vir aqui e vai fazer merda, né? Vai comer o negócio. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou pensar em alguma outra coisa aqui dentro de casa que dá pra gente arrumar. E aí, eu vou fazer esse vídeo. Vou fazer esse vídeo certinho. Esse vídeo aqui com certeza vai ser um fracasso na internet. Porque não deu nada certo, né? Infelizmente, deu ruim, deu ruim. Eu achei que eu ia ser o foda do miojo hoje. Mas fui nada, filho. O negócio deu ruim. Gente, você levou a sua seta pra arrumar mesmo, viu? Nossa, você não tá desapontada não, cara? Ah, é triste, né? Achei que ia dar certo também. Mas é o que você falou. Acho que a gente tem que achar um buraco e tentar consertar isso. Uma superfície plana, né? É, que dá pra lixar e tudo. Porque ele também não ia dar pra lixar o miojo. Aquela superfície ali, acho que nem ia dar mesmo, não. Porque tem um buraquinho, né? Tem que encaixar aqui dentro, ó. Desse buraquinho, gente. Esse buraquinho ali, ó. Tem um parafuseto atrás, tá ligado? Eu acho que até daria certo. Mas é porque o miojo endureceu muito rápido. A gente não esperava isso. Não, ele endureceu muito rápido. Foi, tipo, o tempo de você colocar o Superbondra, ele já endureceu. Foi, tipo, colocar o segundo Superbondra, o primeiro já... O primeiro já tava duro. Acho que foi por isso. Se não fosse por isso, tinha dado certo. Será? Eu acho que tinha. É, eu não sei muito não, hein? Porque jogar o miojo todo moído ali dentro daquele buraquinho... Não, mas então, se não tivesse ficado duro, acho que ele colocava. Mas ficou muito duro muito rápido. Teve gente que fez arrumando pia, tá ligado? Eu vi que o Vlad arrumou a Kombi, o Gabo arrumou o carro. Tem muita coisa que dá pra ser feita, tá ligado? Só que, igual eu falei, pra ter sucesso, pra ficar certinho, tem que ser uma superfície plana. Tipo uma pia que tá quebrada, tá ligado? Essa da pia, mano, foi top, tá ligado? Se você ver o processo do cara reformando a pia com o miojo, você fica de cara. Porque o cara chega, coloca o miojo, daí depois ele joga a cola. Aí ele lixa, ele dá uma esperada, ele lixa de novo, ele pinta. Mano, fica perfeito. Nem parece que, tipo, que jogaram miojo ali no negócio pra arrumar. É uma agulha, assim, bizarro. Bom, eu vou fazendo o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês comentem aqui abaixo a opinião de vocês. Comentem mais experiências aí que vocês acham que dá pra gente tá fazendo aqui nas motos aqui. Que eu vou tá de olho em todos os comentários. E com certeza a sua experiência aqui nos comentários pode ser a próxima. Beleza, gente? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo que tá me acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.